Na semana passada aconteceu o desafio 80K, aquele Natal Toros, a equipe Viver Bem marcou presença, mais uma vez a gente cobriu e tem muitas histórias aí pra vocês conferirem. Vamos lá! 3h40 da manhã, que é o ponto inicial desse desafio 80K, a gente tá aqui na entrada de Estremóis, aqui na Zona Norte, os atletas já todos aqui na concentração, porque daqui a 20 minutos tem a largada, e a gente vai acompanhar tudo, mostrar tudo desse desafio pra você. Vamos com a gente! E olha, família que corre unida, permanece unida, nós aqui, equipe Viver Bem, vamos correr. Dá pra viver acompanhar o papai, né filho? Vai correr muito ele. E Matheus vai ser o nosso primeiro representante aí, a expectativa, hoje a gente vai em octeto e você vai fazer os primeiros 10km no escuro ainda. Pô, a expectativa é sempre muito boa, vai ser uma prova muito legal, que a gente já participou no passado e... Simbora! Um pouco escuro aí, né, mas vamos dar o melhor, é pra chegar com um tempo legal aí. Como é que tá a expectativa? Já já tem a largada. Estamos felizes, é a primeira vez que a gente tá aqui, gostando muito da experiência, e a expectativa é muito boa, muito organizado, tudo até agora. E vamos lá, trouxemos apoio e temos um quarteto e temos uma dupla. Você que já fez os 80k, qual é a dica e o que é que precisa, né, pra suportar um desafio tão grande? É um desafio puxado, né? Se Deus quiser vai estar um tempinho nublado, de preferência chovendo, porque o ano passado deu uma sensação térmica muito alta. Daí é aquela coisa, é trabalhar a cabeça e foco na chegada. 3, 2, 1... 1, 2, 1... Primeira transição da nossa equipe 10k, Cecília tá aqui pronta pra sair, Matheus tá chegando, e aí? Vai mandar bem, né, Cecília? Lançosa, vamos fazer de tudo pra fazer o menor peso possível. Vamos aí, lá vem ele, lá vem ele. Vai lá, Cecília! O que você tá achando desse desafio? Ótimo, só tô preocupado com a escuridão, mas o resto tudo bem. E aí, Gigi, suada, lavada? Ai, endofinada, solitária, na escuridão. 10k e 53 RP! Record de pessoal! Como é que foram os seus 10k? Foi do jeito que você tava pensando? Foi maravilhoso, a gente tem que correr diferente pra viver bem, não é isso? Juliana, essas alternativas que se inventam, né, Carlos Cambuí, especialmente você também, que muito sabe fazer, deixa a gente mais vivo, mais aceso e, sem dúvida, uma experiência magnífica, maravilhosa, viver bem, é isso aí. Tá aqui na torcida é sempre essa emoção, né? Muito bom, muito bom, a gente tá adorando a prova, apesar de acordar cedo, mas tá sendo muito bom, a energia é muito boa, adorando. E a turma de João Pessoa veio pra fazer Bonito? Veio, muita gente. Na equipe deles tem mascote também, qual o seu nome? Paulo. Paulo, e aí, quem é que tá correndo? Você tá aqui por quê? Viu torcer por quem? Por minha equipe. Quem é a sua equipe? Orquiteto Fantástica. Cecília tá chegando, Maristela já tá aí aquecendo, hein, Maristela? É nervosíssima, mas muito feliz, vamos lá, minha gente. Lá vem Cecília, olha aí, voando. E agora Maristela assume. Resenha, e aí Cecília, correu muito? Corri, consegui, no início eu forcei muito aí, na metade eu dei uma segurada, mas depois que a gente vê que vai chegando, vai vendo as pessoas, o pace diminui e a gente consegue chegar. Maratonista tá aqui representando o bonde da véia, né Larissa? Vai fazer os 20. Vou fazer os 20 quilômetros, estamos em quarteto e o bonde da véia aí, marcando prazer nesse desafio. Eider aqui, da Ipon Suzuki, marcando presença, dando todo o suporte, né, e trazendo aqui esses carros que, pra quem faz desafio, também tem que ter um carrão como esse, né, Eider? É verdade, nós estamos aqui a primeira vez participando com vocês, dando um apoio, uma certa atenção e a gente sempre teve vontade de participar de alguns eventos desse tipo, né? E aí, o que é que você trouxe? Trouxe o novo Vitara e também o Jimmy? O novo Vitara e o Jimmy, né? Trouxe o novo Vitara e o Jimmy, que o Jimmy não pode estar fora desse tipo de coisa, né? Corrida Maluca marcando presença aqui, né, Homero? Tô vendo que tem até pessoal de João Pessoa, Corrida Maluca de João Pessoa que também tá participando. É, a gente também tem um grupo da Corrida Maluca lá em João Pessoa e veio um quarteto, né, e veio prestigiar aqui essa prova que é maravilhosa, esse trabalho em grupo, essa grande coesão dos atletas. Olha, eu tô impressionada que esse ano tá cheio de mascote, todas as equipes têm os mascotes incentivando aí, né, Elias? Sim. Quem é que tá correndo aqui? Meu pai, um amigo do meu pai, o Johnny e a Natasha. E você veio pra torcer e pra dar apoio? Sim. Tá gostando? Sim. Amigas são assim, vem no apoio, a Aline vai fazer em dupla, ó, tem um apoio no carro, tem um apoio na bike e tem atleta correndo aqui. Vamos lá! E aí, tem que vir dar no apoio aqui pras amigas, né, elas vão fazer dupla, cada uma 40 e esse apoio é importante. Ah, super importante, eu já faço com elas, já fiz lá em Caruaru, tô fazendo aqui, eu gosto muito e dá tudo certo. Paradinha pro lanche, a equipe Viver Bem tem a Nutri, né, Juliana Garcia aqui acompanhando com a gente, regrando aí o que a gente pode comer, o que a gente não pode e trazendo também, né, Ju, umas armas secretas que são o bombom da Formulha, o bombom energético pré-treino. O cacau, a jujubinha repositora, certo, de carboidrato e eletrólitos. E também o suquinho, né? O suquinho de beterraba não pode faltar, né, na equipe Viver Bem, então assim, o ouro tá aqui, certo? Ju, por que a gente deve tomar o suco de beterraba antes de correr? O suco de beterraba, ele tá muito em alta agora, porque ele tem muitas pesquisas falando que ele melhora em 16% é a performance de corredores de rua, né, atletas de endurance, que é no caso corridas de longas distâncias. Então, esse suco de beterraba é pré, durante e pós corrida, tá recomendado. Ótimo, então vou aproveitar pra agradecer aqui a Nordeste Fruit, que tem o detox vermelho, que é a beterraba, acerola, uva e gengibre. Essa mistura é bem-vinda? Sim, sim, essa é a mistura que foi mais estudada, na verdade, né, então a gente tem muitas comprovações científicas que realmente funcionam. Mais uma transição, Maristela tá chegando, 30k, Tati aí, Tati, mais 10 aí. Agora a gente esquenta, né, o frio vai passar agora. Como é que funciona, Luciano, como é que vocês organizaram essa logística aqui na hora dessa troca dos atletas? Não, aqui a gente pega o tempo e ele pega a pulseirinha, que é pra garantir que passou por todos os pontos de transição, né. Maristela tá chegando, agora vai, Tati, né, Tati? Vai correr, por quê? Porque se ver bem, é o que todo mundo quer. Lá vem ela, vai, Tati! E aí, Mari, como foi? Ai, cansada, mais feliz. Quarenta quilômetros, mais um posto de troca, Tati tá vindo e agora sou eu que vou até os 50, vamos embora. Cansada, puxada, mas foi bom. Ficou muito a ladeira? Pouquinho, um sobe e desce danado, mas deu pra fazer. Falta só metade agora. Tá muito quente. Só falta mais quadro, Ju. Tá feita. Quer ir mais rápido, vai sozinho. Quer ir mais longe, vai acompanhar. Gente, que sol foi esse? Ai, tá faltando ar. Show! Show, parabéns. Nossa, Gigi, o sol deu uma entrega no trecho de vocês, mas no meu foi cruel. E o desafio, desafio, desafio é isso, é as subidas, é o sol, show, chute, orgulhosa. Dinarte sempre no apoio, né, Dinarte, nos treinos e claro que nessa prova você não podia faltar. Não, de jeito nenhum, eu acho legal, além de ser muito importante pra saúde, né, porque o esporte traz esse benefício tão bom, né, Eu gosto também de acompanhar, eu sou muito ligado a esporte, trabalho numa área de esporte e dou a maior força, a maior incentivo pra vocês. Marília Imperial, ela acompanha a Alessandra Imperial e ela dá todo o suporte na hora de tomar o chá, na hora de tomar o gel, você entende de tudo, né, Marília? Tem que estar aí no pé dele pra ajudar aí o rendimento ser melhor. Sim, sim, é uma parceria, no relacionamento a gente tá sempre junto e na hora do treinamento, na hora das provas, eu estou acompanhando, estou do lado, pra prestigiar. E o motivo dele correr também, correr bem, também é a nova mascotinha da equipe Viver Bem, que não veio, mas mostra a foto aí, Alê, dá um corte, mostra a foto aí da nossa integrante aí nova, né, Marília? Rafa, já também, já começando. Sim, sim, e o futuro é ela correr, ela tá na equipe, correr, ser atleta, praticar esporte, é muito bom, é importante. Tá gostando? Muito. E como é que tá a equipe, você tá quem tá correndo? Meu pai. Correu já? Já. Correu bem? Correu. Então a filha, valeu, a filha deu sorte aí pro pai? Deu. E você, veio acompanhar quem? Meu pai. Ele já correu? Não, ele ainda vai correr. E você vai ficar aqui na torcida? Vou. Hoje ele veio com a família, né, Léo, incentivar a família a correr também. Isso, isso é sempre bom, né? Corrida, a gente costuma dizer que é uma grande confraternização, então hoje eu tô nessa missão, como você bem lembrou, de trazer a família pra correr, né, pra praticar o esporte. E por enquanto, graças a Deus, estão todos correspondendo muito bem, a gente espera chegar melhor ainda lá em Toros e fazer uma grande festa. E aí, Alê, conseguiu botar nossa equipe nos eixos de novo e terminamos agora dentro da nossa meta mesmo. As 11 horas, antes das 11 horas, Ana saiu aí pro último trecho. É, ele pegou um trechinho aí, o sol castigou bastante, pegou ali no meio, entre os 5 e os 7, 7, 7, 7,5, uma ladeirinha de 2 quilômetros, 2 quilômetros e meio, no final ficava mais íntimo. Mas, deu pra chegar. 75 quilômetros, chegamos aqui na entrada de Toros, essa jangada aqui, que é o marco da entrada de Toros, a gente tem que parar pra fazer o registro. Gente, passou super rápido e agora a gente vai lá pra chegada pra acompanhar a Ana Dalgiza e a equipe Verben fazendo bonito aí na categoria Octeto. Vamos lá! Depois que as equipes vão chegando, fica aqui a maior confraternização que vocês podem conferir aí nas imagens, todo mundo brindando, festejando, porque realmente, independente da colocação, concluir esse desafio é motivo pra muita comemoração. Foi muito bom, uma organização muito boa, a confraternização com o pessoal, né? A gente tá aqui em primeiro lugar, mas a gente sente como se todo mundo aqui estivesse, né? Porque o objetivo não é competir com ninguém, é o resultado de um treinamento, de uma brincadeira, onde todo mundo tá de parabéns. Foi muito bom, né? O primeiro trecho eu fiz, depois o Claudinha fez o segundo, o Bia é o terceiro, a Nina finalizou. Todas nós conseguimos segurar o primeiro lugar e agora é só festa. Batendo recorde no último trecho, que diziam que era o mais fácil, mas não foi. Com muito vento e já muito calor, já chegando na cidade, mas eu consegui hoje fazer o meu melhor tempo nos 10, tô super feliz. E claro, com a motivação da minha equipe viver bem, afinal é o que todo mundo quer, né? Gente, imagina aí, 80 quilômetros, você correr sozinho, nesse sol, naquele trecho da BR, muita ladeira. E aí, Stepherson, qual é o segredo? Porque você começou num ritmo e você não parou. É treinamento, Ju. Primeiramente, é treinamento e buscar se qualificar com treinamento. Como diz meu treinador, Marcos Gomes, da equipe carne, é dever de casa. O ano passado eu fiz essa prova, fui terceiro, por nove horas, e baixei uma hora e cinco, fiz sete horas e cinquenta e cinco, e me consagrei campeão. Foi muito bom, agradeço o programa de Viver Bem, que tá na banda, com Juliana, que me dá a maior força, o prefeito, Rasboom, Bike Aventura. Desafio encerrado, chegamos antes do previsto, né? A gente queria chegar até meio dia, conseguimos chegar antes. E agora é só curtir esse visual, muita gente da equipe vai ficar em São Miguel do Gostoso, vamos aproveitar. Por que o que, Tati? Porque viver bem é o que todo mundo quer. Valeu, gente! Parabéns à organização do Desafio 80K, Cambuim e Luciano, vocês arrasaram muito esse ano. Parabéns a todos os atletas, né? Foi uma missão bem difícil, foi suado, né? Mas a solidariedade entre os atletas, a amizade, foi uma prova realmente especial, que vai ficar na memória de todos nós. Pra quem gosta aí de desafio, tem o revezamento Natal Pipa, em outubro. Tem também a Ultramaratona da Serra, lá de João Pessoa até Campina Grande. Pode seguir aí o Instagram do Viver Bem, que tem todas as informações sobre essas provas pra você fazer sua inscrição. Tchau! Tchau!